Os investimentos milionários em ferramentas no-code não param. E se você vem acompanhando todas essas movimentações, você já viu que no ano de 2021 as ferramentas no-code deram um boom e a gente viu vários investimentos milionários acontecendo durante o decorrer do ano em várias ferramentas e isso foi incrível. Mas você acha que tudo isso já acabou e que agora a gente só vai ver investimentos milionários acontecendo em 2022? É, então achou errado, meu amigo, porque a gente acabou de ver mais um investimento milionário acontecendo e dessa vez até diria o maior deles durante 2021. Então fica ligado que eu vou falar sobre essa novidade, sobre esse investimento milionário que foi feito no Notion. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Yes No Code. Meu nome é Caio Calderari e aqui no canal Yes No Code eu te ensino a utilizar ferramentas no-code para que você possa criar suas próprias aplicações sem precisar programar. Vamos dar uma olhada nessa novidade aqui que foi anunciada até aqui num site de bastante relevância. Olha só isso aqui no site da Forbes. O Notion atingiu a marca de valuation, ou seja, quanto a empresa vale de 10 bilhões, com B, não com M, bilhões de dólares. Ou seja, isso daria aproximadamente cerca de 55 bilhões de reais. Ou seja, olha só quanto essa ferramenta no-code aí, o Notion, vale, né? E está valendo depois do investimento que eles receberam aqui recentemente no final de 2021. E olha só que interessante. A gente pode ver aqui em outro site mais informações. Então foi uma rodada de investimento aqui de 275 milhões que foi feito aí no Notion para que a ferramenta se desenvolvesse e crescesse. Isso fez com que o valor dela fosse para 10 bilhões. Então a gente viu esse ano o Bubble recebendo aí, se eu não me engano, foi 100 milhões de dólares em investimento. O Webflow recebendo 140 milhões de dólares e um valuation de aproximadamente 2 bilhões. E o Notion com valuation de 10 bilhões e um aporte de 235 milhões de dólares, tá? Então olha só quanto que esse mercado no-code está movimentando. E quem fez esse aporte foi a Sequoia Capital e a Coatoo, que eu não conheço, mas a Sequoia eu já ouvi falar. E é uma empresa de investimentos, né? De VC, né? De captar investimento, investir em startups muito grande, muito reconhecida. Então é muito interessante ver o quanto de dinheiro está sendo colocado nessas ferramentas no-code. Isso reforça cada vez mais que o mercado no-code veio para ficar e só tem a crescer nos próximos anos. Principalmente com toda essa grana sendo injetada aí nessas ferramentas para que elas se desenvolvam. E além de falar, logicamente, desse investimento milionário que realmente chama muito a atenção, eu quero mostrar um pouco para você sobre o Notion também, que eu acho que, caso você não conhece ainda, né? É uma ferramenta muito legal e que muita gente até pergunta, Caio, estou usando o Notion, posso considerar que eu estou utilizando uma ferramenta no-code? Eu acredito que sim. O Notion, ele é uma ferramenta coringa aí, né? Porque ele surgiu como uma ferramenta que vem substituir aí um pouco do arsenal que a gente tem, do office, né? Então ali é um lugar onde você pode colocar informações pessoais ali, informações da empresa, você pode criar documentos, guardar arquivos, guardar informações, só que ele é um pouco mais robusto que isso. Então você consegue fazer como se fosse um banco de dados, consegue criar até dashboards, banco de dados, no sentido que você cria tabelas que você guarda informações, então você guarda vários tipos de informações, textos, imagens, datas e com isso possibilita que você faça bastante customização e que você tenha vários arquivos bem poderosos aí. E eles vêm incluindo cada vez mais funcionalidades e integrações, o que fazem com que a ferramenta tome uma proporção muito interessante. ele vai concorrer um pouco ali, uma zona um pouco diferente, mas com o Airtable também, no sentido de guardar informações, mas é mais visto como um lugar, um repositório de documentos e de informações. Mas o legal é que você consegue, por exemplo, criar um Kanban Canvas ali, então você consegue fazer gerenciamento de tarefas, então pelo fato de trazer várias coisas, você acaba construindo ali uma ferramenta que pode servir como um CRM, como um dashboard ali dentro, como algo que você usa para organização pessoal. E realmente o mercado em torno do Notion tem crescido muito e pessoas têm criado coisas incríveis dentro do Notion, inclusive tem pessoas vendendo templates de Notion, para você organizar sua vida, para você organizar sua empresa, para você rodar dinâmicas, então realmente um ecossistema muito grande, eu nem vou conseguir dizer tudo o que é possível fazer no Notion, mas se você não conhece, conheça, acesse o site Notion.se ou digite no Google Notion e você vai acessar e vai descobrir que realmente é um mundo à parte, que você pode fazer várias coisas realmente, inclusive uma coisa que eu venho notando recentemente, que além de fazer toda essa parte de back office, de organizar suas informações, o pessoal tem criado até sites com o Notion, então realmente está sendo uma ferramenta coringa, uma ferramenta bem versátil, é lógico que em alguns termos de design, de especificações muito, tipo para você criar um app especificamente do jeito que você quer, não é uma ferramenta que vai servir para isso, mas é uma ferramenta genérica, onde você vai construir várias coisas e talvez essa ferramenta seja boa para você utilizar em um back office ou para você fazer alguma coisa mais simples, e até testar alguma coisa, e depois, caso você queira construir uma aplicação customizada, realmente não vai ser essa solução que você vai utilizar, provavelmente para dar para o seu cliente final, mas é uma solução bem legal, nessa parte de gestão, de organização, de coisas internas, de compartilhamento de informações com o time, é muito, muito, muito legal, recomendo você acessar o site para explorar e conhecer mais sobre o Notion. E o legal que eu falei é que eu vejo várias pessoas fazendo construção de sites com o Notion, é lógico, tem algumas limitações, tem também várias ferramentas surgindo no mercado no code para justamente suprir essas necessidades, então, às vezes, alguma coisa que não tem ali, você acaba plugando uma outra ferramenta, então, tem criado um ecossistema, tem sido formado em volta do Notion também para dar novas possibilidades, então, por exemplo, às vezes você criar um formulário de captação para você colocar o Notion no seu próprio domínio, então, tem várias coisas interessantes surgindo nesse ecossistema no code em relação ao Notion, mas você consegue, sim, criar um site, assim, logicamente que, às vezes, o design, ele vai ser um pouco, né, nessa perspectiva aqui do Notion, mas eu vou mostrar uma ferramenta já já que ela traz algumas novidades aí, algumas evoluções em relação ao que você pode criar em termos de site com o Notion, mas aqui eles têm até no site deles um tutorial que você pode ver, né, como fazer a publicação, como criar esse site aqui, né, com o Notion, e realmente dá para você criar, lógico que a experiência talvez não seja exatamente uma experiência totalmente customizada, é uma experiência daquela que você realmente monta um site do zero, mas, sim, é possível você, basicamente, a gente vai estar fazendo um documento ali dentro, né, do Notion com a estrutura dele e vai estar disponibilizando isso para as pessoas acessarem na internet e não deixa de funcionar, né, funciona aí até, em alguns casos, muito bem e pode ser uma ótima forma de você criar alguma coisa que seja simples, né, por exemplo, para documentação, eu vejo o pessoal utilizando bastante, né, inclusive eu sei que o pessoal do Bravo Studio utiliza a documentação deles, é feita no Notion, então, é uma forma até legal aí, pensamento Lean, né, mais bootstrapping de gastar pouco, fazer alguma coisa rápido, pode ser bem interessante para validar e para tirar suas ideias do papel de uma forma bem fácil. Inclusive, tem uma galera que faz listas, né, de informações, então, monta lá um banco de dados de várias informações importantes para empresas, tanto no Notion como no Airtable, e acabam vendendo o acesso a essa lista de informações, então, também pode ser uma forma de conseguir ganhar dinheiro vendendo essas informações através aqui de uma base de dados de informações feitas no Notion ou até mesmo no Airtable, que é muito interessante. E agora eu vou mostrar para você uma ferramenta que eu descobri recentemente, que chama Super, e o site é super.seo, e o que eles prometem aqui é que você consiga construir sites simples com o Notion, né, E aqui o interessante é que eles criaram um construtor mesmo, visual, um Team Builder aqui, que a gente pode chamar, onde você entra aqui dentro da ferramenta e você configura suas páginas, configura as características visuais do seu projeto, e com isso você consegue fazer a construção do seu site no Notion de uma forma um pouco mais interessante, com um design um pouco mais bacana do que o que você conseguiria fazer sem essa ferramenta. Então vamos dar uma olhada aqui, eles conseguem trazer algumas funcionalidades que é o que eu falei, que às vezes faltava no Notion, né, então você acaba plugando essas outras ferramentas em cima do Notion para fazer alguns projetos um pouco mais sofisticados, como por exemplo, você consegue ter domínios personalizados, consegue proteger com senha, você consegue ter um SEO legal, integrações, responsividade, consegue principalmente, acho que uma parte que falta bastante é a customização visual para deixar bacana, tem essa questão da barra de navegação, né, e também eles colocam algumas coisas a mais, como certificado de segurança e tudo mais. E aí é legal que aqui, entrando no site, você consegue ver alguns exemplos, né, do que as pessoas estão criando com o SuperSoul, né, em cima do Notion. E aí, lógico, aqui tem alguns tutoriais, algumas informações, exemplos que são bem interessantes para você poder visualizar realmente o que é possível, eles já têm alguns templates prontos para você utilizar. Então vamos abrir um aqui, por exemplo, esse aqui é um template de blog, e vamos abrir um outro de um site pessoal aqui para a gente ver como que fica, né. Eu achei bem interessante esse projeto, o plano deles começa a partir de 12 dólares por site por mês, mas a gente sabe que, por exemplo, o Webflow tem ali o seu plano de 15 a 20 dólares por mês com muito mais recursos e muito mais customização. Mas às vezes, se você não quer entrar a fundo ali no Webflow, não quer mexer muito naquilo e tem mais familiaridade com o Notion, talvez possa ser uma boa opção para você também. Então, ó, vamos dar uma olhada aqui. Olha só, é bem legal, né, o template você fala, caramba, isso aqui foi feito com o Notion, né, a gente clica aqui, ó, ele abre uma outra página, então, tipo, eles conseguiram customizar bem. É lógico que você vai ver que, assim, as capacidades, né, as possibilidades dos projetos são projetos realmente bem mais simples, mas às vezes é realmente isso que você precisa, você só precisa de uma coisa mais rápida ali e pronto, né, já resolve, né. Então, acho que é muito interessante pelo fato de você conseguir mostrar, né, as informações que você quer de uma forma fácil, construir projetos para testar rápido ali e ter essa possibilidade de customização é bem interessante com um preço que é razoável, né, é um preço interessante ali pelo fato de você estar podendo construir tudo com facilidade, ganhar tempo e poder publicar tudo isso sem precisar pagar uma hospedagem e tudo mais, só vai precisar, provavelmente, comprar o seu domínio personalizado. Então, é por isso que eu acho que o Notion tem crescido bastante, porque além das possibilidades que a própria ferramenta já dá como gestão de conteúdos, como a possibilidade de você criar, né, um processo interno baseado no Notion, repositórios, então, tudo que você pode criar com o Notion é muito interessante, então, é como se fosse uma caixinha ali aberta, né, e no code, porque você pode realmente até codar coisas e integrar com outras ferramentas, então, é realmente um kit, né, de ferramentas que você pode utilizar para qualquer coisa que você quiser fazer, lógico, com algumas limitações em alguns sentidos, mas a gente vê que sempre a comunidade vai tentando dar um bypass, né, ultrapassar esses limites, criando coisas em cima, plugando ferramentas a mais para trazer mais possibilidades, e é bem legal ver que a gente consegue também criar sites interessantes ali com o Notion também, fazendo uso de ferramentas terceiras, e eu vejo várias outras ferramentas surgindo no mercado, tentando atacar essa frente de criação com sites, de sites com o Notion, então, é bem interessante, você pode também ter mais essa possibilidade no seu arsenal de ferramentas no code, ver, em algum momento pode fazer sentido você utilizar o Notion em vez de utilizar uma outra ferramenta, dependendo do tempo que você tem e da velocidade que você quer testar ou validar alguma coisa, pode ser uma ferramenta que pode fazer sentido em algum contexto. Espero que você tenha gostado da dica, está sendo bem legal ver a evolução dessas ferramentas, ver o quanto de capital está sendo injetado nessas ferramentas no code, e acredito que isso só tem a crescer e trazer muito mais possibilidades para a gente como desenvolvedores no code. Se você quiser saber mais informações sobre o No Code e também aprender mais sobre esse universo, te convido a você a acessar o nosso site yesnocode.com.br acesse aqui também os links embaixo aqui na descrição do vídeo, tem os links para os nossos cursos gratuitos, cursos pagos, tem o nosso grupo do Telegram também, então tem várias formas de você se conectar com a gente também nas nossas redes sociais. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve para não perder o canal de vista, então já clica ali no botão, se inscreva, ativa o sininho também para receber as notificações e ficar sabendo sobre quando novos vídeos saírem aqui no canal. E é isso aí, muito obrigado, deixa o like se você gostou dessa informação, dessa dica e desse vídeo, vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Yes, No Code!